Olá a todos! Neste vídeo eu vou falar sobre Benedito Calixto. E o que vem à sua mente quando você escuta esse nome? O artista, o grande pintor que nasceu em Itanhaém, teve a sua grande produção, finalzinho do século XIX, começo do século XX? A praça, que foi inaugurada em 1936, fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo? Ou a feira de arte, cultura e lazer, que acontece todos os sábados nesta mesma praça? Bem, então vamos lá? Benedito Calixto, o artista, a praça, a feira. Bem, um dia visitando a feira da Praça Benedito Calixto, eu tive a ideia de fazer um vídeo contando um pouquinho da sua história. E, naturalmente, a pesquisa, uma coisa vai puxando a outra. Da feira eu comecei a pesquisar também a história da praça, sua fundação em 1936, o bairro de Pinheiros. E, claro, naturalmente, fui estudar também um pouquinho o seu homenageado, quem foi Benedito Calixto de Jesus. Então, esse vídeo está dividido em três partes. Eu vou falar sobre o grande pintor, vou falar também sobre a história da praça e, finalmente, da feira de arte, cultura e lazer, que acontece todos os sábados e já faz parte do calendário turístico, um dos grandes atrativos da capital paulista. Vamos lá? Eu vou começar pelo homenageado Benedito Calixto de Jesus, um dos grandes nomes da pintura brasileira do final do século XIX e começo do século XX. Benedito Calixto nasceu no dia 14 de outubro de 1853 na cidade de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, onde passou a sua infância. Aos 18 anos, ele se muda para Santos, onde começa pintando alguns painéis publicitários, algumas placas e também algumas paisagens nas casas das famílias mais abastadas. Posteriormente, ele se muda para a cidade de Brotas, no interior de São Paulo, onde aí havia muita riqueza em razão do ciclo do café, onde então começa a trabalhar no restauro de algumas peças sacras e também onde começa a pintar as suas primeiras telas. Aos 24 anos, ele dá um retorno rápido a Itanhaém, onde se casa com a sua prima, Antônia Leopoldina de Araújo, com quem terá, então, três filhos. Em 1881, começam as mudanças na sua carreira. Ele realiza a sua primeira exposição no saguão do Correio Paulistano, na capital, e recebe ótimas críticas, embora não tenha vendido nenhuma tela. Depois disso, retorna a Santos e realiza alguns trabalhos para Higino Boteiro de Carvalho, uma figura bastante influente na sociedade santista, e, em consequência, recebe encomendas da Companhia Docas de Santos e também da São Paulo Railway, a empresa responsável pela estrada de ferro Santos-Jundiaí. No ano seguinte, 1882, considerado o ano da virada, ele é convidado para pintar o teto e a boca de pano do Teatro Guarani, que foi o primeiro edifício construído com fins teatrais na cidade de Santos. Com esse trabalho, ele recebe o reconhecimento da sociedade santista, que decide financiar um curso de aperfeiçoamento em Paris. Vale ressaltar que Benedito Calixto é praticamente autodidata, ele não frequentou nenhuma academia, como, por exemplo, a Academia Nacional de Belas Artes, que fica no Rio de Janeiro, por onde passaram grandes artistas nacionais. E então, em 1883, ele embarca para Paris e começa seus estudos no Atelier Raphaël, onde se encontravam muitos impressionistas. Ele não se adaptou muito bem nessa escola e decide mudar, então, para a Academia Juliana. E essa escola realmente tem uma história muito interessante. Foi uma das primeiras escolas a permitir apenas mulheres. Ele chegou a ter cinco estúdios espalhados em toda Paris, sendo alguns deles exclusivos para mulheres. E onde estudaram vários artistas brasileiros, não apenas Benedito Calixto, mas também Eliseu Visconti, Vicente do Rego Monteiro, Georgina de Albuquerque, Ismael Nery e também Tarsila do Amaral. Nesse período, ele participa de uma exposição, com o quadro Uma Cena do Dilúvio, onde obtém o segundo lugar. Mas ele não se adapta muito bem à vida em Paris, e no ano seguinte, ele retorna a Santos, trazendo consigo uma máquina fotográfica, que, inclusive, iria influenciar muito no seu trabalho. Em 1890, ele se muda para a cidade de São Paulo, e, nesse período, ele realiza, talvez, a sua grande obra, que é o quadro A Inundação da Várzea do Carmo, que é uma pintura histórica que foi encomendada e que retrata um pouquinho da parte leste de São Paulo. Olha que beleza essa pintura, com o rio Tamando, Atei, Alagado. Aqui há uma cena, a visão da zona leste de São Paulo, as primeiras chaminés, o antigo mercado municipal. Então, é considerada uma das grandes obras de Benedito Calixto. Ele fica em São Paulo por apenas quatro anos, e, em 1894, ele volta para o litoral, desta vez, reside em São Vicente, onde fica até o final da sua vida. E ele continua a sua produção, não somente de retratos e paisagens, mas passa também a se dedicar às pinturas históricas e religiosas, o que lhe demanda bastante tempo de estudo e pesquisa. São desse período três quadros bastante famosos, que certamente vocês já devem ter visto nos livros de história. A Proclamação da República, o Poema de Anchieta e também a Fundação de São Vicente. Então, no finalzinho do século XIX, Benedito Calixto, não apenas pintor e professor, passa também a exercer as atividades de historiador, escrevendo artigos e livros para o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o qual se torna membro. Na parte religiosa, recebe várias encomendas, entre 1907 e 1910, de Dom Duarte Leopoldo da Silva, que era bispo de São Paulo, responsável, entre outras coisas, da construção da nova Catedral Metropolitana. E dentre as suas encomendas, está um estudo da vida de Santa Cecília para adornar as obras da igreja recém-inaugurada, em 1895. E no final da década de 1910, recebe encomendas também de Afonso de Scagnoli Toné, que era diretor do Museu Paulista, de várias pinturas históricas, tendo-se utilizado, inclusive, de várias fotografias de Militão Augusto de Azevedo como base das suas obras. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre Militão, pode dar uma olhada no canal, que eu tenho um vídeo específico sobre Militão. E nós temos aqui dois exemplos dessas pinturas históricas, que foram utilizadas ali as fotos como base, que são a pintura aqui do Paço Municipal, Fórum e Cadeia, o quadro e a foto, e também essa daqui do Largo da Cadeia. Então, foram pinturas inspiradas nas fotos de Militão Augusto de Azevedo. E na década de 1920, realiza importantes obras para a cidade de Santos, como esta, a Fundação da Vila de Santos, e os painéis Panorama do Porto, 1822 e 1922. Estas obras estão no belíssimo prédio, na Bolsa do Café, no Centro Histórico de Santos, e valem a pena ser visitados. E além do prédio, na Bolsa do Café, outro ponto imperdível da cidade é a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, que fica num lindíssimo casarão na Orla de Santos, e que reúne, além de um acervo documental e 62 obras de Benedito Calixto, obras também de outros importantes artistas da pintura brasileira. Em 1924, ele recebe do Papa Pio XI a comenda de São Silvestre como reconhecimento pelas suas obras sacras. Ele realiza a sua última exposição no Teatro Coliseu de Santos, em 1926, e falece no ano seguinte, dia 31 de maio, aos 73 anos, e está sepultado no cemitério de Paquetá, em Santos. Sem dúvida, uma grande personalidade. Pintor, professor, historiador, fotógrafo, produziu cerca de 1.700 obras, sendo que 712 delas estão catalogadas. Então a nossa homenagem hoje vai para Benedito Calixto de Jesus. E agora eu vou falar um pouco sobre a história da praça. Vou começar falando do bairro de Pinheiros, que teve a primeira ocupação no finalzinho do século XVI pelos nativos, que não queriam contato com um europeu recém-chegado, e decide então fundar uma pequena aldeia ali próximo ao rio Pinheiros. Com o tempo, essa aldeia recebe alguns religiosos, que constrói ali uma capela dedicada à Nossa Senhora de Monte Serrat. Então, ao redor da capela vai se formando um pequeno povoado, mas que por muitos anos ficou isolado da cidade de São Paulo. Ali era um mero caminho, uma passagem. Para vocês terem uma ideia do isolamento, o bonde só chega até o Largo de Pinheiros, em 1909. Nesse mesmo período, em 1907, é criado ali um entreposto, o antigo Mercado Caipira, atualmente chamado de Mercado de Pinheiros. Na década de 20, em 21, é instalada ali a Sociedade Hípica Paulista, e também temos a Cooperativa Agrícola de Cotia, foram também instituições importantes para o desenvolvimento do bairro. Então, a região que até a década de 40 ficava isolada, atualmente foi engolida pela cidade de São Paulo, e é onde nós temos a nossa praça, Benedito Calixto. Bem, um dos primeiros registros de uma praça ali na região que nós temos é um requerimento de 1919, que Oswald de Andrade, um dos líderes do movimento modernista, ele faz para a Prefeitura de São Paulo, solicitando a transferência de uma praça que deveria ser criada na Mourato Coelho, para que fosse transferida para aquela região da Rua Lisboa, entre a Rua Cardeal Arco Verde e a Rua Teodoro Sampaio. Esse requerimento foi indeferido. Mas a sua história, de fato, só começa em 1925, quando a Prefeitura recebe como doação de Cláudio de Souza uma faixa de terreno de 30 metros para a construção de uma praça. São aproximadamente 30 metros de largura por 200 de comprimento, totalizando uma área aproximada de 6 mil metros quadrados. Após a doação, então 11 anos, somente 11 anos após a doação, é que finalmente a praça é inaugurada no dia 16 de abril de 1936 pelo prefeito Fábio da Silva Prado, homenageando, então, Benedito Calixto, que havia falecido em 1927. Existem poucos registros antigos fotográficos do bairro de Pinheiros e eu achei apenas uma foto que mostra a região que se tornou a Praça Benedito Calixto. Dá para a gente observar ali a Rua Lisboa e a faixa de terreno, então, que se tornou a praça. Com o tempo, essa região foi se desenvolvendo, se tornou um bairro residencial de classe média e, posteriormente, também chega o comércio. As grandes transformações ocorrem na década de 70, com a criação da cidade universitária, esse bairro, essa região, passa a ser ocupada por vários estudantes e, onde hoje fica a praça, então, ali passa a ser um encontro, não apenas de estudantes, mas também de intelectuais e artistas. Um dos pontos de encontro dessa turma era a famosa Livraria Neon, que ficava ali na Praça Benedito Calixto e outra instituição que também foi muito importante para dar esse caráter cultural à região de Pinheiros foi a fundação do Teatro Lira Paulistana em 1979. Era um teatro alternativo, considerado a vanguarda paulista. Então, essa região, além da Livraria Neon, também as pessoas se encontravam para ver os espetáculos do teatro. E outro fato, já no início da década de 80, mas que marcou bastante no perfil do bairro, foi a locação de uma casa para ser a sede do Partido Comunista Brasileiro, onde realizavam, então, seus encontros e também as atividades culturais. Como era uma sede clandestina, eles colocaram o nome de Casa de Cultura Paulo Pontes. Funcionou ali por alguns anos, era uma época de efervescência política, repressão policial, o momento do movimento de direta já, então foi um momento de bastante atividade política. A Casa de Cultura se muda dali e ali, então, passa a funcionar o Instituto Bertold Brecht, que era, de certa forma, um braço também do Partido Comunista ligado à Alemanha Oriental. E existe uma história engraçada do Instituto Bertold Brecht, que eles realizavam ali na praça alguns bazares, empréstimos de livros, para engalhar fundos, inclusive, para a manutenção da casa. E eles diziam que a Praça Benedito Calixto era o muro de Berlim. Por quê? O Instituto Goethe, que fica ali ao lado, representava a Alemanha Ocidental e o Instituto Bertold Brecht representava a Alemanha Oriental. Então, a Praça Benedito Calixto ficou conhecida ali pelos seus frequentadores de muro de Berlim. Bem, então, a Praça, que foi inaugurada em 1936, e como o próprio bairro sofreu várias transformações, com os estudantes, os intelectuais, os militantes de esquerda, os artistas, e ela sempre foi cenário, sempre foi palco de várias atividades culturais. Shows, bazares, encontros, então, ela sempre teve essa vocação cultural. No finalzinho da década de 80, ela estava bastante degradada, inclusive, vários moradores de rua, era uma região bastante perigosa, até que, em 1986, é criada a Associação de Amigos da Praça Benedito Calixto, com o objetivo, juntamente com o poder público, de revitalizar e cuidar da praça. E essa associação, no mesmo ano da sua fundação, em 1986, na época do governo Jânio Quadros, decide, então, como forma de valorizar e revitalizar a praça, criar uma feira de arte, cultura e lazer, que acontece todos os sábados. Engana-se quem associa a Feira da Praça Benedito Calixto apenas como mercado de pulgas ou antiguidades. A feira é muito mais do que isso. Ela reúne, atualmente, cerca de 300 expositores, gerando mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Para vocês terem uma ideia, então, além das antiguidades, nós temos livros, nós temos LPs, nós temos artesanato, nós temos praça de alimentação, ou seja, é um evento muito além do mercado de pulgas. Tanto que eles gostam da denominação de arte, cultura e lazer. E uma outra coisa muito importante que, em conversa com a presidente da associação, ela fez questão de reforçar, é que a feira de arte, cultura e lazer vai muito além do comércio. Ou seja, o objetivo desse evento não é simplesmente a compra e venda de mercadorias, mas muito mais do que isso, adquirir cultura, seja através da praça de alimentação, as opções de gastronomia e também vários outros eventos que acontecem na praça. E um deles é o Choro na Benedito, onde os artistas tocam o Chorinho no final da tarde de sábado. Existia um evento que acontecia na Rua João Moura, algumas quadras da praça, que era chamada Rua do Choro, entre 1983 e 1989. Esse evento depois foi transferido, em parte, para a Rua Benedito Calixto e também na General Osório, no centro de São Paulo. E há outros eventos também, o cardápio musical, onde artistas são convidados a tocar na praça, geralmente na hora do almoço. Há também o autor na praça, onde poetas, escritores são convidados a falar sobre as suas obras, lançamento de livros. Ali também, na região da praça, surgiu o Museu da Voz, em 1989. Enfim, há várias atividades, várias opções de arte, cultura e lazer, não somente ali na feirinha, aos sábados, mas em todo o entorno da Praça Benedito Calixto, que se tornou um dos grandes atrativos turísticos da capital paulistana. Então, fica meu convite. Aliás, as terças-feiras também tem uma feira livre, que não tem nada a ver com a feira de arte, cultura e lazer, mas uma feira livre, hortaliças, verduras, legumes, enfim, uma outra opção também cultural em São Paulo, não deixa de ser. Mas é isso. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, falei um pouquinho de um dos grandes atrativos turísticos da cidade de São Paulo, a feira de arte, cultura e lazer da Benedito Calixto, que acontece todos os sábados. Nós temos também um pouquinho da história da praça, desde a sua fundação em 1936, os estudantes, intelectuais, artistas, militantes, políticos, e, claro, o nosso homenageado, Benedito Calixto, o grande pintor do final do século XIX, começo do século XX. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.